Eu tô aqui só pra... Calma, Zenão, calma. Calma o coração pra tomar água, isso. Então vamos, vamos. Agora vamos na arena subterrânea. Já teve a área superior, agora vamos ao inferior. E Claudio contra Alissa. Sibeli de Alissa já vai se retornando com o Sibeli de Alissa. Opa, do Tekken 7 aí, brava. Opa, Hitengue, explode tudo. Vai combando agora, vamos ver o que ela vai fazer. Ela fica mais de bruxo, entendeu? Pra trás e a frente, escura. Vamos lá. Perfeito. Olha só essa tropelo aí. Essa tropelo aí, nem vi a placa do carro do Claudio. Escreve isso aí, vamos. Escreve o batalho de volta, mas agora que acabou o Tui-Pan. Pro homem sem boneco, né? Pra caminho. É, até o Paco Ranhinho, né? Então, bate o Tui-Também. Essa serra tá dando aqui, hein? Vamos lá, vamos acertar um pouco, hein? Mas o Tui-Tab ali pra finalizar. Agora é na boca do Storm, entendeu? Não é animatório. É, é. É. Dois rounds já pra se deve, hein? É que era um back-1. Mas o escudo ali parece que acordou, parece que ligou o motor dele, hein? Ligou, ligou, ligou. Vai tá ligado, vai furindo muito bem. Acabou levando o Calpite, que também tem mais de forma. Olha aqui, lá vem ele. Lá vem o nome. Então, pressão. Opa, batimei, acordou. Opa, batimei, acordou. Olha o que vai fazer agora. Olha esse Tui-Pan. Olha o Tui-Pan. Olha o Tui-Pan. Olha o Tui-Pan. Descura, volta o ponto no placar, meus amigos. Exatamente. Dois rounds aí pra cima. Um round que o Descubra tá cortado. Prova-Match. Então, vamos lá. Vamos, Lady. Cadê o Tui-Pan. Tá ficando agora. Se velho não quer saber. Acertou a Tui-Pan, mas não foi. Acertou a Tui-Pan, mas não foi. Acertou a Tui-Pan. Acertou a Tui-Pan, mas não foi. Acertou a Tui-Pan. E a Cia ali, ela pegou a Tui-Pan, porque ela não gostou da roupa do Tekken 7. Tá vendo que ela tá muito sensada. Prova. A roupa Tekken 7 era muito boa. É, era muito boa. Mas o Tui-Pan ali do Tekken 7, que na verdade, o Tekken 7 era bom. E aquela do Territinho, eu gostava, mas falta outra coisa. Eu costumizei pra fazer aquela roupa do Tekken 7. Eu peguei o Tekken 7. Pô, de manicômio, né? É, acho que é preto, né? Mas é a vermelha, a vermelha é muito brava lá. Sabe? Vamos lá. Como é essa? Até ele é hype, né? Até ele é hype, a busca dele é hype. Mano, dá pra aumentar o volume? Tá, dá pra aumentar o volume aqui. Vamos aumentar aqui, dá pra ver melhor. Fala. Tá passando pressão ali assim. Já acabou com mais de 50% da vida do Descubra. Já tá no race, mas ele tem um hit, mas acabou levando. Ai, graça. E um round aí pra isso, e dá pra si, Odélia. Pois é, tá. Tô me engano, a partida ali, vamos ver se ele vai conseguir fazer de volta. Mas não tá fácil não, né? O cara que tem encharco meio, né? Parece que você nem tá jogando também, né? Mas olha esse gancho. A Ciberta jogou o caminho, se eu for todo dia. Bom, depois o momento começa o que a louca tá pegada aqui. Olha aí, agora o copo tá vindo no pijolo. Ah, eu não aceitou ali o... Nossa, eu aceitou ali o... Nossa, eu aceitou. É. E agora o cenário aí, novidades aí do Tec 8 mesmo. O cenário do Sex mudava a condição da luta, agora ele ganha muito mal. O que é o launcher ali? É, quase se fosse quebrasse o chão e... No andar de baixo tem alguma coisa que quer o... Isso aí funciona só uma vez, né? Quem usa a primeira? Usou. Usou, né? É, exatamente. Isso lá. E a música fica mais grave. O pé que explode agora você descubra, acontece o ponto. Eu fiquei vindo no final, mas tudo bem. Até se nem ele entendeu. Power, crush. Tem que ter cuidado de jogar até pra poder. Vai no chão. Explode e é launcher. Vamos lá. Pá, crush. Tem que nem quebrar o chão, né? É. É um War Widow. Ih, mano. Será que ela vai faltar a opção? Será que tem hit? Não, não. Tem o Rage. Voltar no Rage. Eita! 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 Eita!